Oi, tudo bom? Eu sou o maestro Alexandre Neco e essa é a enciclopédia musical ECAI. Não se esqueça de se inscrever no canal. A palavra de hoje é forma e é uma palavra muito especial porque, sem saber, a forma está presente em praticamente todas as músicas que a gente conhece. Forma é um jeito de organizar a música. Então, ou são maneiras de se organizar a música, são formas de se organizar a música. Então, eu gosto muito de começar essa explicação fazendo um paralelo com literatura, porque para o não músico é mais fácil entender na literatura. Então, se eu digo, por exemplo, crônica, você sabe que é um texto curto, 20 linhas, 30 linhas, geralmente não é mais do que uma página, né? Crônica. Se eu digo um conto, aí já são mais páginas, 5 páginas, 10 páginas, até chegar a 20, até um pouco mais, mas geralmente um conto é isso, 5, 10 páginas, ok? Se eu digo novela, aí é um livrão, né? É um livro mais longo, com vários capítulos e tal. Tudo isso é prosa. Mas eu posso falar também sobre um soneto. Um soneto é poesia, tem rima, 4 versos, 4 versos, 3 versos, 3 versos. Então, eu não estou falando do conteúdo da poesia ou da prosa, mas eu estou falando do formato do texto. Forma em música é a mesma coisa. Você tem... é o jeito de organizar as frases musicais. Então, você tem, por exemplo, aqui na enciclopédia musical mesmo, você pode explorar tema e variação, passacalha, rondó, a forma sonata. São jeitos de se organizar a música, ok? Então, é isso. Um outro termo que pode ser interessante pra você explorar é gênero. O que é um gênero musical, tá bom? Dá uma olhada em toda a enciclopédia, visite e nos dê sugestões sobre verbetes, ok? Um abraço pra você, tudo de bom!